Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar o Plano Municipal de Educação de Petrópolis, tá? Plano Municipal que está condizente com o Plano Nacional de Educação, tá? É muito parecido com algumas especificidades em relação a Petrópolis, tá? Então vamos estudar esse plano, fazer questões também para estar fixando o conteúdo. Bom, se você chegou no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist em outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade do nosso estudo, né? Falando do Plano Municipal de Educação de Petrópolis, agora com a meta 6. A meta 6, ela trata sobre educação integral. O que diz essa meta? Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas de forma a atender pelo menos 25% dos alunos de educação básica. Bom, a meta 6, ela fala sobre educação em tempo integral, né? Que tem que ocorrer em, pelo menos, 50% das escolas públicas, né? De Petrópolis e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica, né? A educação básica que nós já sabemos ser organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Quem nos dá essa informação é a LDB, tá? A Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist de legislação educacional contendo uma sequência de aulas sobre essa lei e também sobre outras leis importantes para a legislação educacional. Vamos agora estudar a meta 7, que fala sobre a qualidade de educação básica, de acordo com o IDEB, que é o índice de desenvolvimento da educação básica. A meta 7 diz o seguinte, fomentar a qualidade de educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e de aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias propostas para o índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. Bom, gente, a meta 7 fala sobre as médias a serem alcançadas no IDEB. Bom, como o documento do PME de Petrópolis não traz essas informações, não traz essa tabela, eu coloquei aqui as médias presentes no Plano Nacional de Educação, o PNE, tá? Para que vocês tenham esse conhecimento de qual é a média a ser atingida para os anos iniciais do ensino fundamental nos seguintes anos, 2015, 2017, 2019, 2021, também para os anos finais do ensino fundamental e também para o ensino médio. A meta 8 fala sobre escolaridade média, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano para as populações do campo, da região de menor escolaridade do município e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Bom, a meta 8 fala sobre a escolaridade média da população de Petrópolis, que o objetivo aqui é que na faixa de 18 a 29 anos, a escolaridade dessa população seja de pelo menos 12 anos de estudo, atingindo pelo menos 25% dos mais pobres, de modo também que diminua as desigualdades entre negros e não negros, que iguale a escolaridade média entre eles. A meta 9 fala sobre alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos. elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 95%, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional até o final da vigência deste PME. Bom, então a meta 9 fala sobre alfabetização para a população de 15 anos ou mais, que a taxa de alfabetização nessa população aumente para 95% até o final da vigência do PME, do Plano Municipal de Educação de Petrópolis, e que o analfabetismo funcional seja reduzido em até 50%. Lembrando, pessoal, que o analfabetismo funcional é quando a pessoa tem dificuldade de interpretação e fazer operações básicas, embora ela saiba ler e escrever. A meta 10 fala sobre a EJA integrada educação profissional, lembrando que EJA é educação de jovens e adultos, tá? Oferecendo o mínimo 15% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio na forma integrada educação profissional e ou subsequente a ela durante a vigência deste plano. Então, a meta 10 fala sobre a EJA, que é uma modalidade de ensino de educação de jovens e adultos para aqueles que não conseguiram concluir a educação na idade própria por N fatores e desejam retornar, dar continuidade aos seus estudos. Bom, essa meta tem como objetivo oferecer pelo menos 15% das matrículas a essa modalidade, de forma que seja integrada a educação profissional, já que esse público muitas vezes trabalha, precisam levar o sustento para suas famílias. Então, fica difícil conciliar o estudo com essa parte profissional, portanto, fazer essa integração ser uma forma de atrair também, fazer com que esse público retome esses estudos. Vamos fazer agora a questão número 4, que diz o seguinte. No que diz respeito ao PME de Petrópolis, marca a alternativa que traz o assunto abordado pela meta 8. Letra A, EJA integrada educação profissional? Letra B, alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos? Letra C, educação integral? Letra D, escolaridade média? Bom, gente, a meta 8 fala sobre elevar a escolaridade média da população entre 18 e 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo, no caso, para as populações do campo, da região de menor escolaridade do município e também dos 25% mais pobres. E também a meta 8 fala sobre igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Ou seja, essa meta fala sobre escolaridade média. Portanto, a letra D é a nossa resposta. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixe um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos voltados para a área de educação, como a playlist de legislação educacional, contendo vídeos do ECA, contendo vídeos da BNCC, da LDB, além da playlist de conhecimentos específicos para diversos cargos da área de educação, tá bom? Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.